Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma área verde no bairro Castanheira, na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da cidade. Pessoas que procuravam laranjas no local encontraram o corpo pendurado em uma árvore. Um cartão de vale-transporte com o nome Francisco Ivaldo de Souza foi encontrado com a vítima. De acordo com informações da polícia, o corpo estaria no local há cinco dias. Obrigado.